Fala meu aluno, professor Marcelo Nara, estou trazendo o Enem 2011 segunda aplicação, só que meu aluno não é XP Resolve, que fala o seguinte, um administrador de um campo de futebol deseja recobri-lo com um tipo de grama que em condições normais cresce de acordo com o gráfico a seguir. Então está aqui o gráfico pessoal, tempos de semana e comprimento em centímetro, perfeito. Ele precisa ter o campo pronto no dia 11 de junho de 2012 e o comprimento mínimo da grama nesse dia deve ser igual a 7 centímetros. Supondo-se que o crescimento da grama se dê em condições normais, a grama deve ser plantada no máximo até que dia, meu aluno, vamos nessa. O que é que ele está pedindo? Então a condição que ele colocou é que a grama tem que ter 7 centímetros. O aluno, vamos lá, vamos localizar esses 7 centímetros no gráfico. 7 centímetros, colocando no gráfico, já que centímetros está no eixo da vertical aqui, do Y, ele vai estar um valor maior do que 5, menor do que 11. Então se eu for posicionar os 7 centímetros, vai ser um valor que vai estar aqui, consequentemente, o número de semanas vai ser um valor maior que 2, menor do que 5. 5, beleza? Então já consigo chegar nessa conclusão. Mas mesmo assim eu preciso ainda chegar no valor exato. Então eu quero um ponto, eu quero esse ponto daqui de uma reta, uma função em que ela se comporta como uma reta e o dono de uma reta é uma função do primeiro grau. O aluno função do primeiro grau está pedindo o ponto dessa reta, então podemos fazer pela variação. Não necessariamente precisamos achar a função f de x igual a x mais b, porque podemos apenas fazer uma regra de 3 bem simples. Cuidado apenas que você vai colocar a variação. Por exemplo, de ponto a ponto. Eu não vou pegar de 5 a 7, porque se eu pego de 5 a 7, eu sou obrigado a pegar de 2 até a interrogação. Então eu vou pegar de 5 até 11. O aluno, de 5 até 11 houve uma variação de quanto? Eu estou pegando desse ponto a esse ponto. De 5 até 7 houve um aumento de 6 centímetros, perfeito? Vou pegar nesse mesmo trajeto essa variação na horizontal. De 2 a 5 houve um aumento de 3 semanas. Então na primeira parte já peguei a variação. Agora eu vou pegar do trecho que eu quero, do trecho onde tem a interrogação. Por exemplo, de 5 até 7. De 5 até 7, isso daqui vai ter um aumento de 2 centímetros. Pessoal, de 2 até a interrogação, concorda comigo que você não consegue dizer quantas semanas? Então x semanas. O que a gente vai fazer aqui é aquela multiplicação cruzada, mas você também pode simplificar. Dá para dar aquela simplificada aqui. Por 3 vai dar 1, por 3 aqui vai dar 2. Você também consegue simplificar o 2 com 2, mas vamos resolver essa conta aqui. 2 vezes x vai dar 2x, 2 vezes 1 vai dar 2. x vai ser igual a 2 dividido por 2, uma semana. Professor, então ele vai gastar só uma semana? Não, meu aluno, porque ele vai ser... Lembre que isso daqui é a variação. Então de 2 para cá, para essa interrogação, ele gastou uma semana. Então de 2 mais 1 semana, concorda? Deixa eu até acrescentar aqui, mais 2 semanas, que já tinham se passado. Então aqui eu vou ter um total de 3 semanas, pessoal. 3 semanas. Mas perceba que ele quer a data, meu aluno. Se ele quer a data, essas 3 semanas eu vou considerar como 3 semanas, cada uma com 7 dias. Totalizando 21 dias para poder contar. E aí nós vamos fazer aquele velho teste. Vamos ver com 21 dias qual é a data que cada alternativa vai encaixar. Por exemplo, no dia 8 de junho, mais 21 dias. Nossa, pessoal, isso aqui vai lá para o dia 29 de junho, né? E não, ele quer ali no dia 11. Está muito próximo, então, não é letra A. No dia B, na letra B, 21 de maio. 21 de maio, pessoal, lembre que em maio eu tenho 31, né? Eu tenho até o dia 31. Então mais 10 dias eu fecho maio. Então tirando 10 dias daqui, ó, ainda vou sobrar 11 dias, certo? Então fechei maio. Aqui maio já acabou. Mas eu ainda sobro com 11 dias. E esses 11 dias, eles serão usados em junho. E é justamente a data em que ele quer, no prazo de 11 de junho. Então acabei de achar a minha alternativa. Está na letra B. Foi mais um EXP Resolve com o tio Marcelo.